É isso aí meu irmão, seja bem-vindo ao terreno de São Sebastião. Eu deixei de lado tudo o que possuo, vou descobrir com a liberdade que é a oportunidade, é o que eu tenho no mundo. Eu deixei de lado, é, eu deixei de lado tudo o que possuo, vou descobrir com a liberdade que é a oportunidade, é o que eu tenho no mundo. Eu tenho direção, vocação, informação, responsabilidade na minha comunicação, na minha rima composta, discreta, não tem seta, mas na certa te guiando uma boa direção. Eu vou lembrando do pandeiro que tem um balanço maneiro, respeito o samba, eu sou mais partideiro, suígue brasileiro da terra de São Sebastião. O santo padroeiro da nossa missão vem do Rio de Janeiro, sou do samba, só vou de samba. No Rio de Janeiro, de Janeiro, de Janeiro, de Janeiro, vou. Rio de Janeiro, sou do samba, só vou de samba. No Rio de Janeiro, terra da mulata, que samba é o som do pandeiro.